Fala aí galera, beleza com vocês? Vamos aqui para mais um vídeo Vou aqui no centro de Guarulhos e vou levar com vocês comigo Estamos aqui no bairro da Vila Galvão Agora vamos ali no centro na loja da Dafra Buscar uma peça lá E vocês aí comigo, beleza? Esse aqui é o bairro da Vila Galvão Zona Norte Então é isso aí Vamos ali buscar um protetor para corrente Lá na Dafra E é isso aí, poucas palavras Acabei de acordar Tá muito frio É isso aí Isso aqui é a Avenida Timóteo Penteadro Guarulhos Agh Agh Esse aqui é o centro de Guarulhos Poucas palavras, poucas palavras Aí galera, vou mostrar esse prédio aqui Pra quem não sabe, esse prédio marrom aqui Esse prédio marrom aqui, ele é... Ele é da casa É da casa, é... Esse prédio aí, ele é o apartamento da Ana Carolina Jatobá Aquela que... Aquela que derrubou a menina do prédio A Isabela Nardone O Alexandre Nardone e a Ana Carolina Jatobá Pra quem não sabe, eles jogaram a... O Alexandre derrubou a filha Junto com a sua esposa A madraça da Isabela Nardone Na época jogaram ela do prédio, né? Do apartamento E ela morava aqui nesse prédio Mas não foi desse prédio que ela caiu Foi de um outro prédio que eu vou fazer um vídeo Qualquer dia pra vocês verem Ali é a casa da Ana Carolina Jatobá É da... É da madraça da Isabela Vou dar um salve aí também pro TJ da Fã Ele é daqui de Guarulhos Salve, salve aí E o Gurulink também Salve pro Gurulink aí daqui de Guarulhos Às vezes ele faz um vídeo passando por aqui Pra quem não sabe, o Gurulink ele tem uma XJ preta E o TJ da Fã, ele tem uma Fã, né? É isso aí, aqui é Timóteo Penteado, Guarulhos Eu tô indo aqui na Dafra É, tamo chegando aqui galera Beleza? Isso aqui é a Dafra de Guarulhos Então é isso aí Aí eu faço o videozinho da volta Ó a Riva ali Aí Marcela Riva ali vermelha Muito bacana Beleza rapaziada? Então é isso aí, muito obrigado Se gostaram desse video Dê um joinha e compartilha, beleza? Então é isso aí Muito obrigado E até o próximo video Valeu! Tchau